Opa! Opa! É literalmente isso que vocês estão vendo aqui Momentos de Felicidade Code Warzone 2 Mais uma vez eu vou dividir em 4 partes E mano, se você não assistiu o outro, tá aqui em cima aparecendo Assiste todos e não perda Porque eu te garanto que você vai gostar muito, mano Salve rapaziada, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Aqui quem fala é o Kauzi Mano, SMzinho Momentos de Felicidade pra mim foi uma das séries que eu mais curti dele aqui Quer dizer, todas eu curto demais, né cara Então mano, se vocês gostam dos vídeos, deixa o like, se inscreve no canal Porque mano, vocês me pediram isso daqui, essa série há um tempo atrás E agora eu tô trazendo ela de novo, porque eu sei que vocês gostaram muito Bora para o vídeo, porque eu tô muito ansioso para isso aqui 4 de 10 minutos Vai tomar no cu inútil do caralho Mano, olha só essa intro, cara, isso é maravilhoso Ataca! Me ajuda, Fábio Me ajuda, Fábio Vamos pegar mais uma caçada ali, porra? Bora, vamos embora, vamos lá Tudo que você quiser, meu taquinho Pois então... Opa, nossa The Blackwell Não, meu amigo É, tem que ficar dois atrás e dois na frente Mano, por que que um jogo transforma a minha mente assim numa coisa tão suja? E não é para pensar nisso, coisa horrível Ele quer ó, uma amizade sincera Tá vendo como você perto dos amigos você é um idiota? Porque mano, alguém ouvindo de longe uma frase dessa fora de contexto, um bagulho muito estranho, né cara? Ai... Ai que delícia Tá fudido, tá fudido, tá miadaço Tô tomando, tô tomando aqui da trás da... Nossa, tem meu voz do cara Ah... Script Nossa, meu irmão Caio, 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 caio Passou do meu lado o bagulho aqui Explodiu um ali Caralho Vai subir, vai pegar todo mundo aí que a tio aí Derrubei um Acabou, acabou, acabou o squad, acabou o squad Mano, eu te falar, esse é um dos momentos mais tensos e que mais... Porra, mais bom, ia ficar horrível isso aqui Mas eu vou falar, mais bom assim quando você tá jogando com os amigos Bala comendo, vocês ganhando, vocês acertando tudo É bom Isso, porra, linda, linda Rapaz, esse tia tava desligado O beat de algum lugar Ele tá aí, ele tá aí, ele tá aí atrás de vocês Ele tá nessa pedra ali, azul Tá aparecendo no sensor aí, viu? Quem tem sensor dá pra ver os caras, os caras Eu tenho aqui, tá aqui Mano, te falar que eu jogando Cold Warzone eu não consigo enxergar tão bem os caras assim camuflados Eu passo na... eu piso na cabeça dele, mas eu não acho É foda Palma, palma time, palma Pra quem começou a jogar pouco tempo, ele tá jogando pra carai, na moral Só tem um, só tem um, ganhou De prima assim, de prima Minha primeira vitória Porra Ai, que delícia, cara Jesus amado, velho E só o Catraca joga, porra, olha o que eu fiz Merda nenhuma Isso é o bando dos careca, porra Porra Chatuba come cu Mas também come xereca Ranca cabaço é o bando dos careca Não esqueça disso, cara Vai ser foda Essa frase é do caralho Isso aí é uma arma nova que ele botou na frente da arma? Né? Cara, o Critic, ele é um otaku maldito, né? Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Saiu do jogo, viado? Travou Meu PC não tá aguentando a releva gameplay Muita gameplay Papou com o PC, né? Na moral É, exatamente, porra É, literalmente isso Levanta a mão, por favor Sabe que horas são, amigo? Irineu Bota o óculos aí, vi Já tô com ele, meu amigo Tá tudo escuro Bora time, bora time Mano, olha o editor, olha o que ele faz Olha o que esse editor tá fazendo, ó Meu Deus Dá merda, hein? Mas eu rio, cara Isso que é ruim Eu rio dessas coisas Me jogar essa porra, que eu tô na gameplay Não é corrida não, porra Tá com pressa, caralho Só aceita o drama Tá uns três enfiados dentro da casa, vambora, Lé Seja homem Vamos embora, tô na... Peraí, qual é o nome daquele cara ali que tá aparecendo? Diclosauro Agora eu quero saber quem é Gameplay, meu amigo Não é na casa não, é na torre, doido Foda-se Não sei, puta Nossa Ah Cai, cai, cai Me machuquei Mete bala nesse filha da puta Isso aí, meu amigo Isso aí, meu amigo Gameplay Uhuuu Montanha, montanha, montanha sífilis Como é que é o bagulho ali? Montanha sífilis Embra F***ing SADO Caralho Quando o assunto é uso E abuso Mano, ele tá fritando, jogando ali, porra Isso que é sensação boa Um dos principais problemas é do preconceito contra o usuário Aqui ó, placo Eu fico na mesma Se você não assiste a minha live, tá aí na descrição Me segue lá que você vai curtir Eu puto, eu estressado, eu brincando, eu zoando É, você vai gostar Fala de Disney, pro dentro do banheiro aqui ó Todo mundo no seu urbão do banheiro ó Ui Tá vendo perto dos amigos? Olha como fica as frases fora de contexto Caiiii, encosta Front the bank, bank, bank Eu sou o susto irmão Você é o que você merece ser Mataram todo mundo aí F***a 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 todo mundo. Assista a minha live que você vai ver. Nossa! Tem cara do lado aqui, tem cara do lado aqui. Do lado, do lado, do lado. Te mutou, foi, véi. Não! Era ele, meu irmão. Tô levando o tiro. Fiquei doido, uma loucura da porra. Aí viu, meu? Quando era o show, ele tava falando. Ah! Oxe, me dá uma pedrada aqui, ó. Ah! Zampas, me salva aqui, Zampas. Aonde, moço? Agora sou eu e você. Porra, mano, vira no maluco! Caralho, que nervoso, cara! Filha da puta! Me respeita! Chupa a rola! Tá coroada. Vem logo, véi. Deixa ele ficar rebolando aí, viado. Foi mal, viado. Tem cara na saia, véi. Traga, tem mateiro, véi. Tem cara onde, foda? Eita, porra é mesmo? Tu tá escondido, criatório aqui. Calma, fica quietinho. Fica mal, foda. Foi mal, foda. Deveria, né? O Fábio é medroso? Deveria, né? Claro, falando no ouvido dos outros, é... Falar no ouvido dos outros é refresco, né? Como é que é a frase? Pimenta no cu dos outros é refresco. Olha só, tô mudando tudo. Zanfa, se eu fosse você, eu me comprava. Não, eu vou comprar você, oi. Eu vou comprar o Fábio. Eu quero ganhar do Fábio nas Kiwis. Não pode ser feito isso. Rapaz, quer isso, rapaz. Filha da puta. Nem por nada não, mas acho que eu me perdi aqui dentro... Vou jogar com o velho aí. Zanfa, tá parecendo aquelas puta que saem de Nordeste e vai pra São Paulo querendo ganhar vida. Caralho, véi. Nossa, mano, que pistola é essa desse cara, rapaz? Zanfa, acho que deu merda aqui, Zanfa. Eu vou correr. Arregou. Oi! É tu, viagem, por favor. Porra, é pina, espina tudo! É, eu percebi. Oi! Ele tá olhando pra ir, não precisa bancar nenhum. Ah! 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 Mentira, mentira. Ah! Ah! Fala, Aldo. 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 Que? Ah! 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 Que que é isso? Ah! Ah! Se eu tô com fone alto, eu já tinha estourado meus típados disso aqui. Dentro da casa. Pera aí, Flama. Eu ia ajudar a Flama. Eu vou atirar com o cu, cara. Espera aí. Esquerda! Esquerda! Eu vi, eu vi. Vai! Vai, cara. Vai! Tomou não. Nossa, eu tomei duas. Nossa, eu tomei duas. Foi bazuca? Foi bazuca? Caraca. Bota, bota. O cara me matou. Aonde? Falou um lado. Olhei pra um lado e ir pro outro. Na sua frente, criatura. Ihhh! Ihhh! Pare de falar essa porra, rapaz! É por isso que não pode falar biada, tá vendo? Coitado. Essa pica não sai da sua boca não, filha da puta. Agora joga essa porra aqui, ó. Ei, aqui. Por que não? Isso! Socorro! O negócio é que a Twitch você pode falar xingar tudo, menos algumas palavras. VINTO! 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 FNY! VINTO, VINTO! VINTO! Mostra você aí,olf! Caralho, meu irmão, que nervoso! Fica tranquilo, fica tranquilo! Fica tranquilo! Foi nesse momento que ele sabia que ele f***. Ele f***. Tá pra onde, meu amor? Eu digo a você, eu tô com a minha arma, porra. Acabou que ele tá achando que aqui tem menino. Posição, 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 posição. Caralho, aburrada. Cadê o Fabio, velho? Eu jurava que ele ia levar na porrada. Meu Deus do céu, o cara ia contar contigo é a peste mesmo, né, velho? Meu Deus do céu! Ai, começou a fritar do nada! É aleatório, eu vou junto com ele. Poxa! Tô chegando, viu, meu amor? Nessa casa aí tem todo mundo, velho. Rapariga, puta, enviado. Para, Dossi! F***! 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 Demora demais, rapaz! Joga o dinheiro, criatura! Porque que eu vou ouvir o Victor, né, velho? Joga o carro, meu irmão. Demora da puta! F***! O cara espera eu estar no meio do nada para me pedir dinheiro, velho! Cara! Você não sabe! Você não sabe andar, apertar abaixo.. Uma função básica! Bater puenta você sabe, não sabe? Sim! F***! F***! É porque você tem que amar. Quando você ama, você é retribuído. Nossa, isso foi muito ruim, velho. Meu Deus, eu volto o play agora. É, pô. Que medo, né? Meu irmão, é 10 segundos de pura metelança, meu irmão. Tiro no pé de sinceridade, velho. 10 segundos sem parar aqui. É uma máquina. Pura metelança, pô, meu irmão, você é doido, pô. 10 segundos é muito tempo, velho. Vai tu dar um... Durante 10 segundos. Concordo, concordo que 10 segundos é uma maravilha. 10 segundos, pra tu ver. Não, não, pô. O caba fica como? Tenho corno aqui, ó. Dois, tem um esquema de tudo aqui, ó. Tem um acafu até... Oxi! Ai, ajuda, eu entusci! Que porra foi isso mesmo? O que é que tá indo dele, porra? É, não, eu que criei o Gulag, pô. As portas do Gulag foi eu que abri, né? O Gulag não, mas o Kulargo foi que você... Epa, não. É, eu tô sem... Nossa, a sinceridade falou ali, porra. Foi ignorante, hein? Placa, velho. Você tá usando sensodinia, velho, pra fazer clara? Meu game, morcego, obrigado, velho. Eeeeeeeei! Meu irmão... Vai merda, né, velho? Obrigado pelo seu donete, morcego. Vai se fuder, você me morreu, você me matou. Tem um lá mesmo, ilhada, velho. Você me morreu, beleza. Tá, pau a pau, a pau. Três contra três. Eu confio em vocês. Menos no Fábio. É, isso, rapaz. Já tinha, já tinha aquela música lá, hein, porra. Fui no mercado comprar cebolas. Vem a formiguinha e subi na minha rola. Rapaz, amado, velho. É com essa mensagem aqui maravilhosa da SMzinho que eu vou terminar esse vídeo aqui. Se vocês querem mais, deixa aí nos comentários. Mano, porque eu te dou uma certeza que eu vou gravar. Mas eu preciso do like de vocês, né, cara? Deixa o like, se inscreve no canal, mano. E comenta aí embaixo qual você quer também. E se você quer, a parte dois. Tamo junto. Um beijo no coração de vocês. É nóis, valeu, falou e fui.